Vamos agora de informações ao vivo, 7h07 da manhã não vai se atrasar. Durante a operação Férias da Polícia Rodoviária Federal foram registradas 19 mortes nas estradas do nosso Piauí. O Rony Oliveira está ao vivo e tem uns detalhes aqui pra gente. Ô Rony, infelizmente é um balanço nada positivo. Esses acidentes graves continuam acontecendo e as mortes também, apesar de toda a conscientização, todo o trabalho da PRF. Mais os detalhes que tem a você. Bom dia novamente. Oi, Trace. Bom dia mais uma vez. Exatamente, foram 19 óbitos registrados neste ano. Um aumento aí de 11% com relação ao mesmo período do ano passado. Vamos entender já um pouquinho sobre a situação deste ano com relação ao número de acidentes, de mortes e também sobre as medidas que foram adotadas pela PRF durante esse período. Conversando agora ao vivo com o inspetor Adel Barbosa, aqui da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, inspetor. Seja bem-vindo ao Piauí. No ar, a gente quer entender um pouquinho sobre esse balanço da operação. O que é que vocês conseguiram registrar durante esse período? Bom dia, Rony. Bom dia, Trace. Bom dia a todos. Pois é, fechamos aí o balanço. Mês de férias, agora 2024. Muitas pessoas viajaram. O fluxo aumentou bastante, sobretudo no litoral. Muitos veículos indo para a praia, região também do Ceará, para Pernambuco. Então, a gente fiscalizou aí cerca de 11 mil veículos e 10 mil pessoas. Foi um trabalho intensificado em relação à segurança viária e também a questão criminal. Tivemos aí, infelizmente, 19 óbitos, ou seja, um número infelizmente alto, triste. A gente se compadece com cada familiar nesses acidentes. Tivemos aí uma diminuição no número de acidentes total, porém, a grande maioria danos materiais, mas um aumento no óbito em relação ao ano passado. Ou seja, esse ano passado, 17, esse ano, 19. Na sua grande maioria, os 19 óbitos, 18 foram para a região sul do estado e um apenas na região norte, que foi em batalha. Nada com o óbito ligado às férias, ao litoral piauiense, à região de Parnaíba e Teresina para Parnaíba. Então, tivemos aí esse número, esse número triste, complicado, complexo, e na sua grande maioria, motocicleta. Dez motociclistas vieram a óbito nesse mês de férias. Tivemos aí um acidente triste, em Geminiano, que morreu uma família, né, nesse momento de férias. E no último dia, também, um triste acidente com uma senhora de 72 anos, uma colisão frontal na cidade de Amarante. Inclusive, espetor, a gente estava conferindo que ontem também teve um acidente aqui na BR-343, que culminou também no óbito de uma pessoa. entra nesse balanço de férias ou já é uma outra situação? Pois é, Rony. Tivemos ontem, realmente, à noite, né, uma colisão. Aqui próximo, já a saída de Teresina para Autos, infelizmente, mais um óbito. Porém, já dia primeiro, né, já é pós-férias, não entra nessa contabilidade. Então, é algo triste também. A gente sempre bate aqui sobre ultrapassagem proibida, que até ficou em segundo lugar em relação a infrações cometidas nesse mês de férias. Em primeiro lugar foi a não utilização do capacete. Daí a gente pode fazer até analogia, Rony e a Trace lá no estúdio, que se em primeiro lugar foi a não utilização do capacete e muito motociclista, infelizmente, vindo a óbito, tem uma ligação direta, infelizmente, as pessoas não utilizam o básico, que é o capacete. E a ultrapassagem proibida em segundo lugar, também, causando colisão frontal. E a questão da cadeirinha, Rony. Tivemos aí 70 infrações por não utilização da cadeirinha. O pai viaja com o filho e não coloca naquele dispositivo. A criança fica solta, causando perigo. Bom, a gente tava falando aqui agora sobre o número de acidentes que foi menor, com relação ao número do ano passado, apesar de os óbitos terem sido em grande maioria. Como foi que a PRF atuou durante esse período, pra poder justamente identificar os pontos estratégicos e trabalhar pra que fossem evitados esses acidentes? Pois é, boa pergunta. A gente trabalha com mapa de calor. A gente consegue ver, mais ou menos, onde o fluxo está maior. Tivemos muita festividade também nesse período de férias. Muitas, teve Piracuruca, Piripiri, teve o Sul do Estado também, Expo Corrente. E a gente vem trabalhando, dando ênfase nessas festividades, na questão do fluxo que vem aumentando pro litoral. É aquela máxima, né? O pessoal viaja nas férias, na grande maioria, pra descansar. Então a gente sabe que o litoral é muito demandado. Houve muito teste de alcoolemia, Rony. Até no balanço a gente colocou pra vocês que houve, infelizmente, um aumento em relação à alcoolemia. 16% em relação a infrações e 13% em relação a prisões. 25 pessoas presas nesse mês por dirigir embriagado e 198 multas por direção com bebida. Aquela máxima que a gente sempre pede, né? Embriaguez ao volante não dá mais pra tolerar. Então tivemos um mês relativamente tranquilo. Infelizmente, esses óbitos que nos deixam bastante estarecidos. E vamos trabalhar agora no decorrer do ano para trazer segurança viária e paz para o Estado. Só pra complementar, tivemos aí na parte criminal 41 veículos recuperados nesse mês de férias. Então, infelizmente, o número de roubo de veículos está alto no Piauí. Mas a gente vem recuperando e devolvendo a seu legítimo dono. E cocaína, 45 quilos de cocaína apreendida e 200 quilos de maconha. Espetor, muito obrigado por receber a gente. Então, três, quando se fala nesse balanço de férias da PRF, não se fala somente dos acidentes. Apesar de ser um número que chama a atenção e faz esse alerta até para as pessoas também, para elas terem mais cuidados, como o Espetor bem colocou. O maior número de ocorrências foi pela falta do uso de capacete e também a questão da ultrapassagem, no que diz respeito aos carros. Então, chama a atenção, mas existem outros pontos também durante essa operação, como, por exemplo, a recuperação de veículos, como ele bem colocou, houve esse grande número de veículos que a gente identifica que foram roubados, mas que estão sendo recuperados e, consequentemente, em seguida, sendo devolvidos aos donos. Todo aquele procedimento que é realizado pela polícia. Então, esse é o balanço da PRF com relação às férias. O óbito que aconteceu ontem não entra nessa contabilidade, porque já entrou no mês de agosto, mas também é um acidente grave que chama a atenção e que também sobe esse alerta para mais cuidados durante esse período de viagens, durante qualquer trajeto que a gente for fazer, seja para qualquer BR que a gente esteja transitando aqui no estado. Tracy. Rony, obrigada por tantos detalhes. Agradeço também ao Inspetor da PRF, Adeu Barbosa, pelas informações e também pela disponibilidade. No mais, um excelente final de semana a você. A gente se encontra na segunda-feira, não é isso? Muito obrigada. Dá informações desse balanço completo para você de casa. Realmente, não quer demais pedir prudência e cuidado exagerado mesmo nas nossas rodovias federais para evitar todo esse balanço negativo, não é verdade?